Larguem as armas! Larguem! Não se mexam! Não atirem! Larguem as armas! Não atirem! É uma arma antiga. Sou o General Hummel. Larguem as armas! Larguem! Sou o Anderson, General Hummel. Comandante. Líder do grupo. Comandante Anderson, se o senhor se preocupa com a vida de seus homens, ordene que larguem as armas e as coloquem no chão. Não está acontecendo. Senhor, sabemos por que está aqui. E eu concordo com o senhor. Mas como o senhor, eu jurei defender este país contra todos os inimigos, estrangeiros, senhor e... nacionais. General, nós derramamos o mesmo sangue na mesma lama. O senhor sabe muito bem que eu não posso dar esta ordem. Estamos mortos. Sua unidade está posicionada em nível inferior ao nosso comandante. Não vou pedir outra vez. Não faça nenhuma burrice. Ninguém precisa morrer. Vocês que estão seguindo o general fizeram um juramento como fuzileiros dos Estados Unidos. Vocês já esqueceram? Temos todos os colegas que perdemos. Alguns foram pisados e destratados pelo Pentágono. Mas isso não lhes está o direito a se amortinarem. Chame do que quiser. Estão aí embaixo e nós aqui em cima. Comandante, entraram na sala errada. Em posição. Comandante, pela última vez, mande seus homens largarem as armas e colocá-las no chão. Eu não posso dar esta ordem. Não vou repetir a ordem. Eu não vou dar esta ordem. O que há de errado com você, homem? Preparado? Pela última vez, diga seus homens para largarem as armas. O que são eles? Cessar fogo! Cessar fogo! Cessar fogo! Cessar fogo! Maldição! Deixe-me ir! Deixe-me ir! Não! Não vá! Não vá! Não vá! Não vá! Não vá! Não vá! Estou destituindo o senhor do seu comando. Sargento! Eu fico com essa arma, general. Resta aqui. Major Baxter ou está conosco ou está contra nós. Foi a maior honra da minha vida servir com o senhor, general. Mas como eu disse, acabou. Não! Não! Quando neutralizar a ameaça, lançamos sinalizadores verdes e esperamos pela cavalaria. Melhorem a formação. Que Deus cuide de suas almas. Não deixe isso acontecer. Você tem que fazer alguma coisa. Vamos descer o máximo 30 metros abaixo do radar. Alvo amistado. Chegando. Aqui é o trovão vermelho. Ativar. Tempo para o alto. Doze segundos. Dez segundos. Fiquem juntos, senhores. Fumaça verde, fumaça verde. Controle, atenção, controle. Fumaça verde, fumaça verde. Câmbio. Vida aqui, vida aqui. Abortar. Abortar. Líder do ataque, abortar, abortar, abortar. Meu Deus. Já tinha lançado. E aí E aí O que é isso?